Bom, abra sua Bíblia no Salmo 105, nós vamos ler juntos do versículo 17 até o versículo 22, eu vou estar lendo na versão a Nova Almeida atualizada da sociedade bíblica, o texto sagrado diz assim, Salmo 105, do 17 ao 22, adiante deles enviou um homem José, que foi vendido como escravo, apertaram seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço até cumprisse a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor, o rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor da sua casa e administrador de tudo que possuía para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos, eu quero tomar essa porção da palavra de Deus aqui no livro dos Salmos, que resume, na verdade traz, não é nem só um resumo, é a resenha do resumo da vida de José, que no livro de Gênesis ocupa várias páginas, vários capítulos e que nos comunica uma mensagem especial, eu cito frequentemente 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, onde o apóstolo Paulo fala que as coisas que aconteciam a Israel e foram registradas nas páginas do Antigo Testamento, para mim e para você, essas coisas foram escritas para a advertência nossa, para nosso exemplo, nosso senhor tomava como exemplo algumas dessas histórias e registros do Velho Testamento e aplicava lições práticas para os seus discípulos em cima delas, como por exemplo quando ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, como a única frase, uma referência a um episódio registrado na escritura, o senhor estava nos comunicando mensagens, ensinos, princípios, e eu quero dar um título especial para essa mensagem, quando eu era garoto, eu lembro de ouvir meus pais falarem várias vezes uma expressão que demorou anos para que eu conseguisse de fato entender, chegar à compreensão do que era aquela frase que eles usavam, de vez em quando eu os ia fazer a pergunta, e agora José? José. Descobri anos depois que essa pergunta e agora José, ela foi tirada do poema José de Carlos Drummond de Andrade. Normalmente, se diz que ela é usada quando não sabemos o que fazer diante de uma decisão ou de uma situação difícil, na verdade eu fui pesquisar e ver o que sem ser essa definição leiga, o que os especialistas em literatura dizem a respeito do assunto. Encontrei uma breve definição num site chamado Cultura Genial e existe um artigo da Carolina Mendes, mestre em estudos literários, culturais e interartes, ela diz o seguinte, o poema José de Carlos Drummond de Andrade foi publicado originalmente em 1942 na coletânea Poesias. Ilustra o sentimento de solidão e abandono do indivíduo na cidade grande, a sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida sem saber que caminho tomar. Então, obviamente, aqueles de vocês que nunca ouviram essa expressão devem estar entre o grupo dos mais novos. Décadas atrás, quando eu, por exemplo, era criança, era mais comum dentro da cultura brasileira. Isso foi uma expressão que foi popularizada. E agora José? É mais ou menos uma pergunta, José é um nome muito comum, né? Talvez uma tentativa do autor de generalizar aquilo, mas acredito que o melhor José a quem eu e você podemos dirigir uma pergunta sobre o que fazer em momentos e situações difíceis não é o José do poema de Carlos Drummond de Andrade, é o José da Bíblia. Esse enfrentou situações difíceis como poucos, mas tem uma conduta, né? Registrada nas Escrituras com a clara intenção de Deus de que eu e você aprendêssemos com isso e por meio dessa sua conduta e do seu comportamento. Ele nos responde como agir em situações difíceis. Então, eu quero falar a respeito desse José, o filho de Jacó, né? E no texto que nós lemos aqui, em Salmos 105, nós vemos uma declaração onde atribui-se a soberania de Deus tudo aquilo que aconteceu. Uma conclusão que nós vemos que José, posteriormente, também vai chegar. O texto começa no verso 17 dizendo que adiante deles Deus enviou um homem, José. Então, Deus está por trás dessa história. Não necessariamente estou aqui falando sobre um predeterminismo absoluto, né? Mas estamos falando da capacidade de Deus de gerenciar circunstâncias que eu e você não entendemos. Ele nos traz aqui o Salmos 105, detalhes que você não lê lá no livro de Gênesis. Quando o verso 18 diz, apertaram seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Alguém poderia perguntar, mas o livro de Gênesis não diz que isso aconteceu. No entanto, o livro de Gênesis diz que ele foi levado como escravo para uma terra distante, né? E o livro de Salmos, ainda que escrito muito tempo depois, estava muito mais próximo do contexto cultural deles do que nós. Então, é uma leitura, né? E uma aplicação óbvia em cima das circunstâncias. Agora, esse homem, o versículo 19, né? E eu quero ler agora na tradução brasileira, uma versão antiga que teve com um dos seus revisores, Rui Barbosa. A tradição brasileira apresenta esse versículo 19 dizendo assim, até que chegasse o tempo para o cumprimento da sua palavra, a promessa de Jeová o provou. É interessante notar que esse Salmo diz que a mesma promessa que Deus fez, né? Que lhe dava um horizonte, que sinalizava um destino, que expressava a vontade de Deus foi também a mesma palavra que o provou. Porque mesmo aquilo que Deus tem prometido a mim e a você, não significa que vai acontecer depressa, não significa que vai ter cumprimento automático. E ao longo da jornada e do processo onde avançamos em direção ao nosso destino, que inclui o cumprimento dessas promessas, eu e você precisamos entender que a mesma palavra que nos foi dada nos provará. Isso significa que o Deus que está sinalizando onde quer nos levar, ele também vai nos provar ao longo do caminho. E eu e você precisamos saber como nos conduzir ao longo do caminho. Um caminho que inevitavelmente apresentará desafios e dificuldades. Então vamos lá. Eu quero destacar cinco situações que José passou e a resposta que ele deu a cada uma delas. E diferente do padrão, né? Onde até por uma questão didática a gente tenta manter esse irmão de três pontos, hoje eu vou apresentar cinco pontos distintos. Se você é daqueles que toma nota, eu já vou anunciar antes para que você entenda com clareza a transição que nós estamos fazendo, o raciocínio que nós estamos construindo. Então dessas cinco situações, seguida das respostas de José. A primeira é, foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar e acreditar. A segunda, assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus. A terceira, recebeu o mal pelo bem, mas não deixou de buscar o bem dos outros. A quarta, esquecido por quem ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. E a quinta, quando exaltado, não se vigou, né? Pelo contrário, mas pagou o mal com o bem. Então eu quero que a gente olhe esse extrato da vida de José, né? E nós vamos passar aqui por textos bíblicos diferentes, se você quiser me acompanhar. Nós vamos começar lá em Gênesis, no capítulo 37. E há muitas informações a respeito da vida de José, que compõe esse quadro de ensino, de comportamento que eu e você, não apenas podemos, mas devemos ter. Então o capítulo 37 de Gênesis, começa com a seguinte declaração. Versículo 1 fala, onde Jacó habitou, na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E o versículo 2 diz, essa é a história de Jacó. Mas logo depois de mencionar o Jacó, de quem já vem sendo falado, né? Nos capítulos anteriores, na verdade, me parece que isso é muito mais, os versículos iniciais do capítulo 37 são muito mais uma conclusão daquilo que vinha acontecendo até então. É no versículo 2, depois de dizer, essa é a história de Jacó, que nós lemos. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulher e seu pai, e trazia más notícias deles a respeito de seu pai. Em outras palavras, fazia o bom papel de um caçula, né? Era o filho dedo duro, que entregava o ouro, aquilo que estava acontecendo. Versículo 3 diz, ora, Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Pelo próprio comportamento de Jacó, nós temos um problema na família. Um filho que é preferido, atrai agora o ódio, né? De todos os outros que se sentem preteridos ou rejeitados pelo pai. Agora a situação vai agravar. Versículo 5 diz, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Alguém me perguntou, o senhor acredita que o José que interpretava o sonho dos outros interpretou o seu próprio, né? Eu digo, olha, a Bíblia não fala dele interpretando sonhos, a não ser quando está no Egito. No entanto, toda a família parece ter entendido o sonho. Se José já entendia antes de contar, errou contando o que provocaria uma situação mais difícil. Se José não entendia, a gente dá um bônus, mas isso não significa que a sua família não entendeu o significado do sonho. Versículo 5, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele já tem um problema que agora vai se agravar. Eles dizem, peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou, ficou de pé, enquanto os seis de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós e com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Verso 10, quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você. Verso 11 diz, os irmãos te inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Apesar de tê-lo repreendido, apesar de tratá-lo com distinção, havia um elemento cultural muito forte. A força de governo que um patriarca tinha na família, é algo que nós temos perdido com o tempo e esse conceito vem sendo diluído. Quando Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A forma como o Novo Testamento interpreta isso é, em ti serão benditos todos os povos. Isso é usado como uma alusão do evangelho que foi pré-anunciado a Abraão que se espalharia para os gentios. Mas a expressão famílias era usada para povos por quê? Porque sempre, a partir de um patriarca, a família se multiplicava e se consolidava depois como uma nação, como uma linhagem. Então, a força que alguém tinha de governo na sua casa não era distinta da força de governo que teria sob toda a família à medida que ele se multiplicava. O pai o repreende porque ele é um dos filhos mais novos, dizendo, você acha que além de seus irmãos, eu e sua mãe, vamos nos curvar diante de você que o governo vai passar para a sua mão. Ninguém entendeu aquilo. No entanto, a Bíblia diz que Jacó guardava aquilo no coração. Talvez a semelhança de Maria, que está recebendo palavras que a sua mente não consegue compreender a dimensão das promessas que envolvem o filho que ela iria conceber. A Bíblia diz que Jacó guardava isso no coração. Mas a verdade é que a partir daqui nós temos um desdobramento de inveja da parte de seus irmãos. Quando você chega no versículo 18, 19 e 20, dá uma olhadinha ali comigo. Há uma frase específica dos seus irmãos quando estão planejando se livrar dele que revela que o motivo de inveja por causa dos sonhos era ainda maior do que pelo fato dele ser o filho predileto. O texto diz, Gênesis 37, 18 a 20. De longe eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora. Vamos matá-lo. Jogaram o corpo dele numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Agora a guerra não é mais apenas com a pessoa do irmão. É um protesto e uma guerra contra os sonhos. Vamos ver se isso se mantém de pé. Quando a Bíblia está dizendo lá no Salmo 105 que a palavra do Senhor o provou, é evidente que esses sonhos vinham de Deus. É evidente que Deus comunicava aquilo que faria. Mas a mesma palavra que sinalizava o destino de José também o provou. Ele agora começa a enfrentar circunstâncias difíceis e a primeira delas, como dissemos, é que ele foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar. Como sabemos que não deixou de sonhar? A maneira como José se conduz mostra que algo estava aceso no seu coração. Ele é vendido pelos seus irmãos como escravos. Nós não vamos ter o tempo de ler toda a história, mas há um detalhe interessante que eu e você podemos perceber no versículo 27. Eles concordam em vendê-lo a uma caravana de ismaelitas. O vendem por moedas de prata, 20 moedas de prata e ele é levado para o Egito. É nesse momento que o verso 18 do Salmo 105 diz que amarraram os seus pés, colocaram uma corrente no seu pescoço e ele é levado como escravo. No entanto, quando chega no Egito, apesar da dor de ter sido arrancado de um relacionamento com os pais, traído por seus irmãos, agora ser tratado como objeto, privado não apenas do seu lar, da sua família, da sua cultura, vivendo uma espécie de exílio que lhe foi imposto, mas ainda dentro de um contexto de ter perdido a sua liberdade. Apesar disso, você vê um José que a Bíblia o tempo todo vai repetir que o Senhor era com ele. E não apenas o Senhor era com ele, mas você vê um José dedicado, um José aplicado. Ele tinha recebido de Deus um sonho que estaria numa posição de governo e liderança. E ele nunca desperdiça nenhuma oportunidade por onde passa. Enquanto era escravo na casa de Potifar, ele se torna chefe de todos os escravos. Quando ele vai preso injustamente, um episódio que vamos abordar daqui a pouco, ele se torna chefe de todos os presos. É como se ele estivesse o tempo todo entendendo, eu preciso me dedicar, eu preciso ser fiel em cada etapa, eu preciso perseguir aquilo que Deus estabeleceu como sonho. E o comportamento dele sinaliza algo que eu vejo muita gente jogar fora. Porque muitos, quando surgem as provas, eles desanimam. O próprio Senhor Jesus diz isso em Mateus 3, na parábola do semeador. Ele fala de uma semente que cai em solo rochoso, que é aquele tipo de semente que não desenvolveu profundidade. E ele diz, quando vem as angústias, a perseguição por causa da palavra, eles logo desanimam. E eu e você podemos aprender uma lição com José. Não importa se a vida vai trazer surpresas ruins, se nós vamos enfrentar reveses, nós podemos permanecer crendo e sonhando. Porque é quem permanece crendo que recebe de Deus o melhor. Tiago, capítulo 1, começa falando sobre sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas depois ele amplia o assunto para muito mais do que sabedoria. E diz, peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele arremata dizendo, não pense tal homem, que receberá do Senhor coisa alguma. Eu e você não vamos experimentar nada de Deus, a não ser por fé. Porque está escrito, o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos entender a importância de ter uma postura de fé. Permanecer crendo e sonhando, a despeito do que nós enfrentamos. E quando tudo parecia, está assim, funcionando de forma tão contrária à palavra de Deus. Contradizendo aquilo que Deus tinha sinalizado. Existe um José que, mesmo entendendo o que está acontecendo, ele tem uma postura de quem no seu interior está dizendo, Deus não perdeu o controle, ele é fiel naquilo que fala, ele é fiel naquilo que promete. Eu não sei como as coisas vão mudar quando haverão os desdobramentos necessários. Mas Deus segue no comando. E se há uma lição que eu e você podemos receber do melhor José para nos ensinar, quando eu e você perguntamos, e agora José? É essa. Não importa o que você tem enfrentado, os revés que você esteja passando, não deixe de sonhar e acreditar naquilo que Deus tem falado a seu respeito. Em segundo lugar, nós lemos, e agora eu quero que você pule comigo, para Gênesis capítulo 39, nós lemos que ele foi assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel. E isso nos traz uma outra lição poderosa. Então em Gênesis no capítulo 39, ao longo do capítulo 37, a Bíblia transiciona da história de Jacó para José. Em algum momento, depois de José ter sido vendido pelos seus irmãos, nós lemos que Rubem, o primogênito, o irmão mais velho, no início dissuade os irmãos, não vão matar não, joga na cisterna. A Bíblia diz que ele tinha intenção de livrá-lo dos seus irmãos, depois restituí-lo ao pai. Mas a Bíblia diz que Judá, Judá era o quarto, Rubem era o mais velho, depois de Rubem ainda tinha Levi e Simeão, e na sequência dos doze filhos, Judá era o quarto. Judá se aproveita da ausência de Rubem e diz, vamos vender o menino. Quando Rubem volta e descobre o que aconteceu, ele entra em desespero e não havia mais nada a ser feito. Judá foi quem liderou aquele processo de traição. Talvez esse seja o motivo pelo qual no capítulo 38, a Bíblia destaca um tempo para falar de Judá, que se aparta dos seus irmãos. Não sabemos se foi a culpa, não sabemos se aquilo gerou alguma confusão posterior, mas ele se isola. Depois a Bíblia volta no capítulo 39, nos dando informações sobre José agora já no Egito. Então a partir do versículo 1, a Bíblia diz que Potifar, capitão da guarda, comandante da guarda, oficial de Faraó, comprou José dos Ismaelitas. O versículo 2 diz, o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou o favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de toda a sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Aqui nós vemos José, mesmo numa situação difícil, vivendo e experimentando a presença de Deus, a graça de Deus, o favor do Senhor. E se existe algo que eu e você precisamos entender, é que não são as circunstâncias que dizem se eu e você temos ou não Deus do nosso lado. Porque ele disse que estaria do nosso lado. Nós podemos olhar para qualquer tipo de circunstância, favorável ou não, e dizer o Senhor está conosco. A conduta e a postura de José é impressionante. Ele decide viver não como escravo, ele decide viver não na amargura dos reveses que enfrentou, mas o tempo todo a Bíblia diz o Senhor era com ele. E a manifestação daquela presença era evidente. Os resultados que José tinha não eram fruto apenas de uma boa administração. A graça, o favor de Deus está sobre ele. No entanto, José começa a ganhar destaque. E ele começa a ter uma figura, uma projeção como alguém que é mais do que um escravo. Versículo 6, termina nos dando uma informação que prepara o relato que vem a seguir. Versículo 6, termina dizendo, José tinha um belo porte e boa aparência. Traduzindo numa linguagem atual, o bicho era saradão, ajeitado. Alguém diz que parece ser preconceito, que o homem não chama o homem de bonito. Mas, na verdade, eu só estou lendo a Bíblia. Belo porte e boa aparência. E o que acontece? Versículo 7, Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. E aqui começa o assédio, começam as propostas. Pois os olhos em José, ele disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou. E disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem, ele passou as minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me veio donada, a não ser a senhora, porque a mulher dele, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. O que nós temos aqui não é a recusa a uma proposta. Essa é a proposta inicial. E aqui nós temos o posicionamento firme de José. Mas, versículo 10 diz, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Então, ele foi assediado com propostas ou por propostas erradas. Mas qual é o posicionamento de José? Não deixou de ser fiel. É lógico que a fidelidade expressa aqui não é só a Potifar. Ele é claro em dizer, eu não sei se esse texto só mostra um padrão comum e cultural da época ou se, de alguma forma, o Potifar desconfiado com o que tinha em casa, mas há uma restrição específica. Potifar diz, você comanda tudo aqui, mas esse limite, você não, ultrapassa. Mas a preocupação de José não é ser fiel apenas ao homem que agora é o seu possuidor, o seu senhor, o seu dono. A preocupação de José, quando ele olha para a mulher e diz, como cometeria eu tamanha maldade? Como eu pecaria contra Deus? Nesse momento, José traz à luz algo importante para mim e para você. Eu vejo pessoas que, quando elas começam a enfrentar dificuldades, reveses, elas não apenas desanimam em relação a crer e sonhar naquilo que Deus tem, mas abrem rapidamente mão dos seus valores. Me lembro de um dia que eu estou conversando com uma pessoa que havia destruído o seu casamento com repetidos atos de infidelidade. Eu digo para ele, como você chegou a esse ponto? Ele falou, pastor, a minha mulher me irritou tanto nos últimos meses, mas tanto, que eu fiquei com tanta raiva dela, que eu fui lá e me vinguei. Eu olhei para ele e falei, e que culpa Deus tem nisso? Ele olhou e disse, como assim? Eu falei, você não feriu só a sua mulher. Você afrontou Deus que te salvou, o sangue de Cristo que te redimiu, você trouxe desgraça sobre a sua casa, mal te estimulhe para o reino de Deus. Eu quero saber o que foi que Deus te fez para você fazer isso contra Ele. e ele me olha com a cara de que pela primeira vez ele está lembrando que Deus também estava na história, que Deus deveria ter sido levado em consideração desde o início. Nós precisamos entender o que José nos ensina. José está dizendo, não importa o que as circunstâncias estão promovendo, o meu relacionamento com Deus está acima de qualquer humor, acima de qualquer emoção, a minha fidelidade a Ele vem, acima de tudo. Preste atenção, em 1 Samuel 2,30, Deus diz, eu honro aqueles que me honram. Isso significa qual é a ordem? Que Deus vai dar honra àqueles de nós que o honramos. Mas muitas vezes nós queremos manter o relacionamento com Deus como se a declaração fosse inversa. Como se nós é que pudéssemos dizer para Deus, eu honro aqueles que me honram, já que o Senhor não está me honrando nas circunstâncias, eu não te devo honra nenhuma. Essa fala cabe só a Deus. Deus está dizendo, se você me honrar com os seus valores a despeito das circunstâncias, eu vou honrar você. Agora, quando eu e você acreditamos que temos o direito de dar o ultimato em Deus, de dizer, ou o Senhor me honra fazendo aquilo que eu quero, ou eu não lhe dei fidelidade nenhuma, o início do fim de uma grande tragédia já se instalou na nossa vida. E ao olhar para José, eu percebo uma postura não de se rebelar contra Deus, não de chutar o balde, não de meter o pé na jaca, mas de alguém que diz, eu vou ser fiel a Deus, custe o que custar. José entende que quem é fiel no pouco, como disse Jesus, também será fiel no muito. Se eu e você não sabemos ser fiéis no pouco, porque é que Deus vai nos promover para o muito. E fidelidade não é só no que fazemos. Você percebe fidelidade, José, desde os mínimos detalhes. Não é apenas uma fidelidade a Potifar, é a Deus. Deus me chamou para de alguma forma liderar. Eu vou me esmerar, eu vou aprender, eu vou me dedicar em cada estágio. Então fui colocado como chefe dos escravos de Potifar, dos servos da casa, vou dar o meu melhor aqui. Quando ele vai para a prisão, como mencionei, daqui a pouco vamos trabalhar melhor esse assunto, ele se torna chefe dos presos. José está sendo fiel no caráter e no desempenho do seu papel o tempo todo. E ele nos ensina que não importa aquilo que eu e você possamos experimentar em termos de oportunidades para errar, nós precisamos ter um posicionamento firme dentro de nós. Quem está entendendo, diga a mim. Tem gente que porque acha que está sofrendo tem direito a alguma espécie de prêmio de consolação. Então já que Deus não mudou minha sorte, já que as coisas estão difíceis, eu de alguma forma concluo que eu tenho direito a um prêmio de consolação e que talvez ter algum tipo de prazer ainda que restrito por Deus nem seja tão errado. E quando enveredamos por esse tipo de pensamento que é maligno, nós nos distanciamos do propósito de Deus. Mas quem quer seguir o trilho do propósito de Deus, sabendo que o mesmo Deus que nos faz promessas, também nos prova ao longo do caminho, nos testa ao longo do caminho, sabe que não pode deixar de ser fiel. Terceiro lugar, ele recebeu o mal pelo bem. Quando nós olhamos para o episódio de Potifar, eu não vou ler aqui o capítulo todo, porque vai do versículo 10 até o 20, praticamente, só a descrição de como a mulher de Potifar, agora além de insistir com ele dia após dia, a Bíblia diz que um dia José entra na casa, desavisado, não sabia que ela estava sozinha, que não havia nenhum dos funcionários por perto. E ela dá o bote nele, o agarra, dizendo, é hoje. Ele diz, é ruim, como ela agarrou suas vestes, larga as vestes na mão dela e vaza. No entanto, essa mulher, ofendida pela rejeição de um escravo, inventa uma história de que ele tinha tentado violentá-lo. Chama os funcionários, conta a história, segura a roupa como prova e quando Potifar volta, ela dá a sua versão. Foi suficiente para que Potifar o mandasse para a prisão. O mesmo José que quis honrar o Potifar, dizendo, eu não pego contra ele e nem contra Deus, agora é lançado pelo próprio Potifar de forma injusta. Não sabemos se é o simples fato de que era a palavra de um contra de outro e Potifar não tinha condições de averiguar a história e talvez tenha feito a injustiça de forma inocente. Outros já acreditam que se houvesse de fato uma comprovação de uma tentativa de um estupro, José não teria sido preso, José teria sido morto. Então acredita-se que o fato dele ter sido levado para uma prisão, isso agora é só conjectura e especulação, significa que de alguma forma o Potifar sabia o que é que ele tinha em casa, mas diz, eu preciso tirar José de cena e talvez teria tentado amenizar a injustiça. De qualquer forma, isso não muda a injustiça que foi praticada. Em troca do bem que ele fez, ele recebe o mal. Agora, se receber o mal pelo bem, o que merece ser destacado quando a gente pergunta e agora José, por José da Bíblia, o filho de Jacó, não do poema do Carlos Zurumão de Andrade, ele nos ensina que não importa se eu e você recebemos o mal pelo bem que fizemos, nós não podemos deixar de buscar o bem dos outros. Enquanto ele está preso, a palavra de Deus destaca a preocupação dele com os outros presos. Olha Gênesis 40, de 5 a 8, o texto diz assim, a respeito do copeiro e do padeiro do rei, do faraó, que foram para a prisão, a Bíblia diz, e os dois sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã e viu-os, eis que estavam preocupados, então perguntou aos oficiais de faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor, por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse, não pertencem a Deus as interpretações, contem-me o sonho que tiveram. Irmão, fala sério, qual é o tipo de preso que acorda pela manhã preocupado com o humor dos outros presos? A não ser quem tem um código de valores forte do reino de Deus, a ponto de dizer a vida não gira só em torno de mim, eu preciso me preocupar com o bem dos outros. Mas José, você está aqui porque recebeu o mal em troca do bem que fez alguém e a postura de José é mais ou menos como quem diz, e daí? Eu lembro de uma ocasião que uma pessoa me perguntou, ele disse, pastor, eu não te entendo, tem alguma coisa que o senhor precisa me explicar. Ele falou, ou você é um homem de Deus com alguma compreensão que eu ainda não tive, ou você é um camaleão, um fingido, né, que tenta se passar por alguma coisa que não é. Eu falei, do que é que você está falando? Ele falou, soube que tal pessoa fez isso, isso e isso para você. Falei, estão exagerando a versão, mas um percentual disso é verdade. Ele falou, eu vi o senhor honrando essa pessoa publicamente uma vez e já tinha acontecido. Eu falei, e daí? Ele falou, o cara te faz isso e o senhor honra ele. Ele falou, me ajuda a entender o que eu não entendi ou admitir que o senhor é um fingido. Falei, o que ele fez? Revela quem ele é. O que eu faço? Revela quem eu sou. No momento em que eu me baixo ao nível dele e tento só ser reativo ao comportamento dele, retribuindo, e me igualo a ele, eu estou perdido. Eu falei, eu preciso de uma postura. Eu fiz o bem para ele, ele me retribuiu com o mal, mas como o que eu entendo que eu devo fazer o bem, eu vou continuar fazendo o bem. Eu não fiz o bem antes porque ele merecia, eu fiz porque eu tenho que fazer. E José tem uma postura e um entendimento. Eu fiz o bem para alguém, me pagaram com o mal, e daí? Isso significa que agora eu vou desiludir da vida, eu vou olhar para todo mundo e dizer, não vale a pena, José continua determinado dentro dele. Não importa a frustração que eu possa ter passado com alguém, eu vou seguir fazendo o bem a todos. Eu vejo muita gente, mesmo no contexto do reino de Deus, puxa, pastor, fui ajudar, fui cuidar de fulano, fui discipular, o senhor não sabe o que eu passei, eu não quero mais ajudar ninguém. Eu digo, e que culpa os outros têm disso? Que culpa os demais têm disso? José tem um entendimento e ele se posiciona. Tem muita gente que se magoam em circunstâncias como essa e deixam de se importar. Mas José nos mostra que quem segue oferecendo ajuda colhe aquilo que planta. Por exemplo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ceifar é a linguagem de colher e só se colhe aquilo que planta. Então ele está dizendo que fazer o bem é um plantio. Ele diz, a seu tempo ceifaremos ou faremos a colheita se, aqui nós temos um condicional, não desanimarmos. Porque tem muita gente que entre o plantio e a colheita, nesse tempo da espera, ele às vezes não percebe que o que ele está fazendo vai ter resultados favoráveis. E ele simplesmente diz, cansei de fazer o bem. A Bíblia está dizendo que eu e você não podemos nos cansar de fazer o bem. Quem está entendendo, diga amém. E José também nos ensina isso. Em quarto lugar, esquecido por quem ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. Vamos falar da conversa de José com esse copeiro. Nós vimos ali em Gênesis 40, dos reciclos 5 a 8, que ele pede para que eles contem os sonhos. E o copeiro conta o sonho dele. O padeiro conta o sonho dele. José olha para cada um de forma honesta. Ele diz para o copeiro, em três dias, você não apenas sai da prisão, você vai ser restaurado ao seu cargo de confiança e vai voltar a oferecer o copo ao faraó. O padeiro conta o sonho dele. José olha para ele, diz, você meu filho, deu ruim. E diz, ó, já era. Em três dias você está morto e vai ser executado. Você consegue imaginar o que foi a expectativa e a ansiedade desses dois nos próximos três dias? Esse sonho é uma mensagem divina, foi corretamente interpretada. esse é o nosso destino. Eu fico imaginando aquelas horas se arrastando, eu fico imaginando que o volume de emoções que esses dois presos viveram é algo para nunca mais esquecer. No entanto, a vida do padeiro vai chegar ao fim exatamente como foi profetizado, mas o copeiro, ele é restaurado ao seu posto. Esse episódio me leva a especular, aplicando a lógica, que os dois provavelmente foram presos enquanto uma investigação de uma conspiração estava em andamento. Por quê? Eram os dois homens de confiança do farol. Dificilmente a vida dele estava em risco quando se fala em termos de proximidade, porque qualquer inimigo que tentasse se aproximar seria detido pela guarda do farol. No entanto, pessoas próximas e de confiança poderiam contribuir com alguma espécie de traição, especialmente esses dois poderiam ter acesso ao envenenamento do farol. Quando a Bíblia diz que esse homem era copeiro, não era só que ele enchia o copo para servir, ele era mais do que um garçom. O copeiro do rei tinha a responsabilidade de beber o vinho primeiro. Depois que ele bebia, o farol sempre esperava um pouquinho para ver se não deu nenhum efeito colateral e dizer, agora eu posso beber o mesmo vinho que você provou porque eu não estou sendo envenenado. Como os dois homens de confiança estão presos, traição normalmente era tratado com morte e a execução do padeiro depois sugere que talvez se apurou quem era. Naquele momento, eu não sei o que um sabe do outro, quais são as expectativas, mas tenta se colocar no lugar do copeiro três dias depois, do jeito que você sonhou, que alguém interpretou, você restituído ao seu cargo como se nada tivesse acontecido. Gente, isso é história para contar para os filhos, para os netos, para passar o resto da vida contando para os outros. E se acontecesse com um crente com a versão mais pentecostal se diria, é para glorificar de pé a igreja. Alguém não pode esquecer uma coisa dessa. Agora, o que nós lemos em Gênesis no capítulo 40, dá uma olhadinha no versículo 14. A palavra de Deus nos mostra que José, depois de interpretar o sonho, ciente, sabedor que ele está na frente de um cara que vai voltar a estar próximo e íntimo do camarada que comanda a maior potência da terra. O Salmo 105 o chama de o dominador dos povos. O Egito nessa época era uma potência mundial. Então, o faraó que dominava a potência mundial era o homem mais influente e poderoso do mundo. Aí José interpreta o sonho, está olhando o copeiro que vai estar na frente do camarada e ele não aguenta, ele pede ajuda. Olha o versículo 14. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Ele diz, eu tenho certeza que a palavra que eu estou te entregando vai acontecer nessa hora. Só não esquece de mim. Lembra do camarada que te trouxe consolo. O texto diz assim, peço que você seja bondoso para comigo. Fale meu respeito com o faraó e me tire dessa prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Ele está implorando em três dias. Assim como eu te ajudei, eu preciso da sua ajuda. Versículo 23 termina essa história dizendo, porém o copeiro chefe não se lembrou de José. Depois dizendo não se lembrou, a Bíblia enfatiza, esqueceu-se dele. Além de não lembrar, esqueceu. Apesar de ser a mesma coisa, a linguagem é enfática. Agora, o que aconteceu com esse homem? Uma amnésia? Não. Por que sabemos que não? Porque dois anos depois, o cara lembra de José. O que eu e você precisamos entender, que o que está acontecendo por trás dessa história tem a divina providência, tem a mão de Deus. Meu querido, se o copeiro lembra de José e suplica um favor ao rei, assim como eu estava preso e injustiçado, conheci um outro que está lá sem dever, o senhor precisa usar de misericórdia com ele. Se ele usa de influência, o que é que José seria ao sair daquela prisão? Tô de um amigo meu diz que ele ia lavar prato junto com o copeiro na cozinha. Ele não seria remetido ao lugar do seu destino. Além disso, José não está pronto. Ele é alguém que ainda está lamentando as suas dores. Lá na frente, vou falar disso daqui a pouco, quando tem um filho, o significado do nome do seu filho é Deus me fez esquecer, porque em algum momento ele vai superar a dor que ele está enfrentando. Mas nesse momento ele está lembrando muito bem, eu fui roubado da terra dos hebreus. O que fizeram comigo foi uma violência emocional, foi uma injustiça, mesmo nessa prisão eu não fiz nada e aquele camarada cheio de dores. Se é projetado, vamos dizer que o copeiro conseguisse ainda apressar as coisas e José fosse reconhecido pelo faraó. Se ele é projetado a um lugar de poder e autoridade, sem o tratamento do lado de dentro, ele jamais teria sido a bênção que foi para os seus irmãos. Deus olha e diz, enquanto a mágoa estiver viva e forte, meu filho, não dá não. Tu tem que ficar quieto. Você precisa ser tratado e trabalhado. Dois anos depois, ele será lembrado, essa história vai mudar, mas mesmo esquecido por quem o ajudou, pelo menos temporariamente, até que aqueles dois anos passasse, o sentimento não foi finalmente, o copeiro lembrou de mim, isso vai acontecer depois, mas até então não. No entanto, a postura de José ao longo de todo o registro da sua história é de alguém que precisava esquecer sua própria história, mas sabia que Deus não se esquecera dele. É só você olhar o nome dos filhos. Ele teve dois filhos no Egito depois de sair da prisão. O primeiro deles foi chamado Manassés, Gênesis 41, 51 e 52, diz assim, ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Manassés é uma combinação de palavras que no hebraico significa fazer esquecer, mas ele está dizendo Deus me fez esquecer, Deus me fez superar. Por outro lado, Deus me fez próspero, porque depois de superar a gente prospera, não antes. Depois de superar a gente prospera, por favor, diga amém. Agora, muitos confundem ser esquecido por outros com ser esquecido por Deus. José faz essa distinção e diz, o copieiro esqueceu de mim, isso não significa que Deus se esqueça de mim ou de você. Aliás, Deus faz questão de dizer na Bíblia que Ele não se esquece de nós. Isaías 49,15, Deus diz, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Deus está apelando por mais alto, sagrado e sacrificial nível de amor que a humanidade conhece que é amor de mãe. Então, a pergunta já sugere que não, mas porque de vez em quando, raramente, mas de vez em quando, temos, em caráter de exceção, uma ou outra mãe desnaturada, Deus responde, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus está dizendo, se uma mãe falhar, é o amor mais improvável de falhar. Deus diz, ainda que esse fale, o meu por você não falha, eu não me esquecerei de você. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia diz, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. O livro de Hebreus não só diz que Deus não vai esquecer, mas diz que ele não é injusto para esquecer, porque o autor está dizendo, ele está vendo o amor que vocês demonstraram pelo seu nome, ele está vendo o trabalho de vocês, ele está vendo a disposição de serviço, e Deus viu isso tudo em José. José tem lá dentro dele uma certeza, que nós vamos descobrir em discursos posteriores, que ele sabia que Deus não havia se esquecido dele. Não importa o que aconteça no âmbito circunstancial ou relacional, nós não podemos deixar o engano de Satanás entrar na nossa mente de que Deus se esqueceu de mim e de você o que ele nos abandonou. Há uma certeza, eu e você podemos dizer o que Jesus nos garantiu, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E quando carregamos essa certeza, nós podemos e ficaremos firmes. Em quinto e último lugar, quando exaltado, não se vingou, mas pagou mal com o bem. Eu tenho percebido crescer esse pensamento e esse sentimento no meio cristão, do que muitas vezes brincando, eu chamo de um gospel vingativo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Agora, e a gente entende que a exaltação de Deus posterior à prova é para a gente ostentar e pisar nos outros. Isso não tem base bíblica alguma, pelo contrário. Quando a gente olha o encontro, o reencontro de José com seus irmãos, seus irmãos não têm noção quando depois da fome ter começado, depois dos sete anos de vacas gordas, eles têm que ir ao Egito comprar mantimento porque não está havendo mais colheita. Eles não têm noção que é o estar diante do governador, o segundo homem na linha de comando da maior potência do mundo, que eles estão diante do sermão já crescido. E a Bíblia diz que em algum momento, porque José já os reconheceu, mas eles não sabem que foram reconhecidos. Eles estão falando a língua deles e eles não sabem que o homem entende o que eles estão falando. Imaginam que ele é um egípcio. E a palavra de Deus diz em Gênesis 42,9 Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles. Eu gosto dessa frase porque se lembrou é o momento onde Jacó tem que entender não só qual foi o sonho, mas qual era o propósito do sonho. Agora que ele foi exaltado por Deus ele poderia dizer e alguns crentes diriam agora vocês me pagam. Mas quando ele se lembra do sonho não é só Deus falou e cumpriu é mais do que isso. eu acredito naquele momento ele entende o propósito do sonho e eu diria que o seu senso de destino profético levava a andar na convicção do cumprimento do plano de Deus para si e também para a sua família o seu povo. Por que Deus queria preservar aquela família? Porque havia uma promessa a Abraão de que através deles o Messias viria o reino de Deus impactaria todo mundo e naquele momento José começa a entender ou conectar os pontos não sabemos quando isso começou logo depois ele vai explicar que alcançou esse entendimento ele sabia que o plano de Deus era algo maior do que ele mesmo. Olha o que diz Gênesis 45 de 5 a 8 José agora se revelou aos seus irmãos abre o jogo e diz eu sou José a quem vocês venderam. Mas olha a conversa dele Gênesis 45 de 5 a 8 agora agora não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês olha a frase Deus me enviou versículo seguinte porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita então pela segunda vez ele diz Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento terceira afirmação assim não foram vocês que me enviaram para cá e sim Deus algo que você precisa entender querido o dono senhor do seu destino é o Deus todo poderoso o meu e o seu destino não estão na mão das pessoas a nossa volta José olha e diz não foram vocês que me enviaram para cá e sim Deus que fez de mim como que um pai de faraó senhor de toda sua casa e como governador em toda a terra do Egito de alguma forma José entende que Deus permitiu que ele sofresse para salvar quem ele fez mal não para retribuir o mal e é impressionante a postura e a conduta né de José nesse momento ele diz eu serei um instrumento divino de livramento para vocês eu vou pagar o mal que vocês me fizeram com o bem eu vou sustentar vocês esse é o momento onde alguém poderia dizer parece que o jogo mudou não é mesmo porque esse homem está sendo nobre com entendimento divino de alguma forma os seus irmãos não pareciam acreditar que depois da morte de Jacó a mesma benevolência seria estendida Jacó desce ao Egito reencontra seu filho José passa seus últimos anos lá mas quando finalmente Jacó morre aí tem uma reunião de família Gênesis 50 agora de 15 a 21 diz vendo os irmãos de José que seu pai já era morto disseram é possível que José tenha ódio de nós certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos por isso mandaram dizer a José o seu pai antes de morrer últimos desejos dele ordenou o seguinte é isso que vocês dirão a José perdoe por favor a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram porque eles lhe fizeram mal agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos de Deus agora todo mundo virou servo de Deus perdoe a transgressão dos servos do Deus do seu pai ao ouvir essas palavras José chorou eu particularmente não acho que ele chorou de mágoa acho que ele chorou de dó acho que ele chora de compaixão do estado dos seus irmãos depois eram também os seus irmãos prostraram-se diante dele e disseram eis-nos aqui somos seus servos mas José respondeu eu amo esse versículo não tenham medo será que eu estou no lugar de Deus José olha para os seus irmãos e diz vocês estão de brincadeira vocês acham que eu vou confundir a minha posição vocês acham que por algum momento eu vou achar que eu sou uma espécie de sol nessa galáxia que tudo está obertando em torno de mim e diz eu vou tomar o lugar de Deus Deus em torno de quem as coisas devem orbitar são seus planos a sua vontade o seu propósito não eu ele está olhando para os seus irmãos e a reação dele é como quem diz vocês estão malucos olha o que ele diz no verso 20 de Gênesis 50 vocês na verdade planejaram o mal contra mim quando ele está dizendo que Deus o enviou ele não está falando de um determinismo absoluto que Deus fez com que eles fizessem o que era errado porque senão isso não poderia nem ser tratado justamente como algo errado afinal de contas só teriam feito o que Deus quis ele olha e diz vocês foram ruins foi maldade de vocês vocês queriam puxar o meu tapete vocês planejaram o mal contra mim mas ele diz mas Deus o tornou em bem a palavra de Deus diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito se você não apenas amamos a Deus mas entendemos que é um propósito nós podemos gente se tem quem possa acreditar em teoria da conspiração somos nós tudo conspira em teu favor crente Deus tem o poder não importa se a intenção das pessoas foram mortas Deus tem o poder de converter toda e qualquer situação então José termina e diz portanto não tenham medo Deus tornou o mal em bem para fazer como estão vendo agora que se conceve a vida de muita gente não tenham medo eu sustentarei vocês e os seus filhos a Bíblia diz e assim José os consolou e lhes falou ao coração esse homem que poderia ter se entregado ao engano de acreditar que podia pagar o mal com o mal ele entende uma ordenança clara que a Bíblia faz a mim e a você de pagar o mal com o bem mas ele não apenas entende isso ele entende isso porque ele se vê como parte de um plano maior Gênesis 50 versos 24 e 25 quando José está perto da morte a Bíblia diz José disse aos seus irmãos eu vou morrer em breve mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão Isaac e Jacó ele está dizendo gente é temporário em Gênesis 15 Deus já tinha dito a Abraão a geração a sua descendência vai ser peregrina em terra alheia eles vão ficar por 400 anos mas depois eles voltam para cá isso estava sendo comunicado de geração em geração com certeza Abraão comunicou a Isaac Isaac comunicou a Jacó Jacó chega no Egito e diz nós vamos ficar aqui fugindo da fome nos estabeleceremos por um tempo mas em algum momento Deus vai nos visitar em algum momento Deus vai nos tirar daqui ele vai nos mover para o cumprimento do seu propósito então a Bíblia diz José pediu aos filhos de Israel que fizessem um joramento dizendo Deus certamente visitará vocês e quando isso acontecer leve os meus ossos daqui ele está dizendo eu não tenho o direito de achar que as coisas vão obitar em torno de mim porque o único que tem esse direito é Deus e esse Deus tem um plano maior estou contribuindo temporariamente para que esse plano não seja sacrificado mas o plano será retomado e é justamente esse entendimento que nos ajuda a distinguir muitos se prendem às mágoas porque acham que as coisas giram só em torno deles gente que depois de receber como paga o mal pelo bem que fez não quer mais ajudar os outros é porque acha que tudo gira só em torno deles gente que um momento como esse semelhante a José quer se vingar é porque não entendeu que o plano de Deus a visão de liderança não há posição para você se aproveitar é sempre um lugar para servir é sempre um lugar para abençoar José ele enxergava além desse âmbito meramente pessoal e isso o ajudou a não apenas ser bênção na vida de outros mas dessa forma ser abençoado por Deus quem está entendendo diga amém José apresentou algumas características que fizeram dele um vencedor nós sabemos que ele cultivava a presença de Deus Gênesis vai dizer que na casa do Potifar o senhor era com ele na prisão o senhor era com ele há menções o livro dos salmos diz o senhor o enviou adiante deles o tempo todo a história de José está conectada ou com a manifestação da presença de Deus ou do governo de Deus Estevam em Atos no capítulo 7 na sua pregação nos reciclos 9 e 10 resume a vida de José de uma maneira ainda mais curta que o Salmo 105 ele diz os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de faraó rei do Egito que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real Deus estava com ele é a ênfase que se repete agora muitas vezes eu e você podemos pensar que cultivar a presença de Deus é o que a gente faz só com o momento devocional e eu não estou desfazendo disso isso é algo essencial na vida cristã mas tem gente que começa o dia orando lendo a Bíblia e dizendo Senhor eu quero me colocar na sua presença mas se comporta de tal forma que compromete aquilo que fez então aquilo que começa no tempo devocional precisa se estender através da nossa conduta ele cultivava a presença de Deus na maneira como se conduzia também porque a coisa que eu e você podemos fazer das quais o senhor não vai se agradar e vai se afastar mas nós sabemos que e aqui eu quero recapitular as cinco lições número um não deixou de sonhar quando foi traído e sofreu revezes mostrava uma fé firme número dois não deixou de ser fiel quando recebeu propostas erradas número três não deixou de buscar o bem de outros quando recebeu o mal por bem número quatro não deixou de crer que Deus não esquecera quando ele foi esquecido pelos outros e número cinco não deixou de pagar o mal com o bem quando foi exaltado porque entendeu que esse era o propósito da promoção José não cultivava a presença de Deus apenas com momentos devocionais a Bíblia não é clara sobre isso mas o conceito de adoração que já existia entre os patriarcas certamente foi praticado por um homem temente a Deus no entanto o que a Bíblia destaca é uma postura e além da postura e da conduta ele permanecia crendo que Deus está no controle como eu e você podemos querer dizer todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito você recebe essa palavra em nome de Jesus e aí você